Conheci Maria Rosa Ela sempre orgulhosa não dava satisfação Convenceu que era bonita Foi a sua perdição Num baile do afogoado Maria Rosa chegou Um moço desconhecido pela Rosa apaixonou Tirou ela pra dançar, a Rosa não levantou O rapaz envergonhado, quase louco, ele ficou Arrancou de uma na vaia E o rosto dela cortou O moço saiu correndo, ninguém pode conhecer Aquela moça bonita dava até pena de ver Dos olhos dessa capocla eu vi lágrimas correr Orgulho sempre se acaba e paga quem merecer Seu destino foi tão triste Nasceu linda pra sofrer Há notícias para amor, para toda redondeza Que a moça Maria Rosa teve um golpe de surpresa Aquele rosto bonito parecia uma riqueza Tudo isso transformou em marcura de tristeza Ela nunca esperava de perder sua beleza A moça Maria Rosa por todo foi desprezada Ela tinha até vergonha de encontrar com a rapaziada Quando olhava no espelho chorava desesperada Ela também não conformou com sua sina traçada Como veneno e morreu Pra não ser rosa marcada